O Vaticano acolheu os participantes do 14º Sínodo Geral Ordinário sobre a Família para retomar um caminho e um diálogo inaugurado no ano passado com a Assembleia Extraordinária. O sínodo, disse o Papa Francisco na Primeira Congregação Geral, é um caminhar juntos com espíritos de colegialidade, adotando corajosamente a paresia, o zelo pastoral e doutrinal, a franqueza, e colocando sempre diante dos nossos olhos o bem da Igreja e das famílias. O sínodo não é um parlamento onde para chegar a um consenso ou um acordo comum se recorre a negociação ou pacto ou aos compromissos, mas o único método do sínodo é o de abrir seu Espírito Santo com coragem apostólica, com humildade evangélica e com oração confiante, para que seja Ele a guiar-nos, a iluminar-nos e a fazer colocar-nos diante dos olhos, com os nossos pareceres pessoais, mas a fé de Deus, a fidelidade ao magistério, o bem da Igreja e a sala o animário. Aos participantes da Assembleia Sinodal, o pontífice pediu para serem dóceis à obra do Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus que fala no silêncio e de ter a coragem apostólica e a humildade evangélica. O coragem apostólico que não se deixa impaurir nem di fronte às seduzões do mundo que tendem a semexer no cuore dos homens a luz da verdade, substituindo-a com pequenas e temporâneas luzes, A coragem apostólica que não se deixa amedrontar nem diante das seduzões do mundo que tendem a apagar no coração dos homens a luz da verdade, substituindo-a com pequenas e temporárias luzes, e nem mesmo diante do endurecimento de alguns corações que não obstante as boas intenções afastam as pessoas de Deus. A coragem apostólica de levar vida e não fazer da nossa vida cristã um museu de recordações. A humildade evangélica que sabe esvaziar-se das próprias convicções e preconceitos para ouvir os irmãos bispos e encherem-se de Deus, humildade que leva a apontar o dedo não contra os outros para julgá-los, mas para estender-lhes a mão, para levantá-los sem nunca sentir-se superior a eles.